E hoje é o fim, então está, não deixávamos a doença E com adeus, conseguimos estar, não sabido que ia se lascar Começaram a ganhar, acompanhada, pra lá Então está de novo, fechado E hoje é o fim, então está, não deixávamos a doença Dona-da-da-da Sig, dona-da-da 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 War Spectron Esp Geld dieta Eu nem usei essa aí Tá querendo ser quem agora? Vou dar para você no Renato Não vai me dar para você no Renato Não vai me dar para você no Renato Isso, isso, reclamamento. Ele é teu colega de quatro, hein? Mas é isso, colega de quatro. Se eu moro pra ele, eu não quis. Gostar mesmo. Ele está chegando. Ele está no saco de bom. Vai, vai. Vai. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?